Rapaziada, dando sequência, mais um carro alegórico aí pra rapaziada tá vendo aí Opa, de que escola que é esse aqui? Camisa verde branco, bonito O carro alegórico com camisa verde branco, você aí também da camisa? Da X9, da X9 agora aqui Eu vou te falar, Bebel, pra quem gastou 45 mil reais Eu posso falar sim Não, eu não queria trazer o problema pra você, vai falar Mas você pode falar só Não, tem que ter Tinha que ter um motor aí Não, vai daí, foi eu Olha, estamos chegando no carro da Rosas de Ouro E aí rapaziada, beleza? 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 Opa E aí Obrigado. Mais umas águias aqui. E é isso aí, rapaziada. Carnaval de São Paulo, Emerson Brás na área. Falou!